Ian e Mônica foram um casal que viveu juntos por mais de 19 anos, mas que acabou se separando em 2012, após uma história do passado vir à tona. A mulher, na verdade, havia nascido homem, e nunca teve coragem de contar esse segredo ao marido, por medo de sua reação. Ela era da Indonésia e o conheceu na Bélgica, ou seja, ninguém do país sabia da sua verdadeira história, e por isso conseguiu viver longos anos ao lado de Ian, sem que ele descobrisse. Tudo começou no início dos anos 90, quando Mônica saiu de seu país de origem e foi para a Bélgica fazer um intercâmbio. A jovem conseguiu o emprego de babá na casa de Ian, e ele rapidamente se interessou por ela. Mônica cuidava dos filhos da irmã do rapaz, e ele admirava a forma como ela os tratava, e além disso, achou muito atraente e acabou se apaixonando. O sentimento foi recíproco, e em 1993, eles se casaram. Ian já havia tido dois filhos em casamentos anteriores, e não pretendia ter outros, mas estava receoso em decepcionar Mônica, que nunca foi mãe. Mas, para sua surpresa, a jovem que na época tinha 27 anos, afirmou que esse nunca foi o seu sonho. Essa notícia deixou Ian bastante feliz, pois todas as mulheres com quem se relacionava desejavam engravidar. O casal era bastante compatível, e se dava muito bem, apesar da diferença de idade. Ela ainda era bem jovem, e ele já tinha 45 anos. Mas isso nunca foi um problema, e por isso o casamento deu tão certo. Em 2012, quando completaram 19 anos juntos, Ian teve a maior decepção de sua vida, ao descobrir que sua esposa o havia enganado durante todos esses anos. Em uma visita à residência do casal, a prima de Mônica relembrou o passado da moça, e se esqueceu que Ian ainda não sabia. Diante da situação, Mônica ficou sem saída, e acabou revelando que, de fato, nasceu como um homem, e que fez cirurgia de redesignação sexual para se tornar uma mulher por completo. Ian ficou completamente decepcionado, e decidiu se divorciar, mesmo com um pedido de desculpas de Mônica. Em entrevista ao jornal local, Yetnish Blood, ele contou que nunca desconfiou de sua esposa, pois sempre a achou muito feminina e delicada, sem nenhum traço masculino. Questionado sobre as relações íntimas, ele respondeu que nunca percebeu nada de diferente, apenas que ela sempre necessitava de lubrificantes, mas que isso nunca foi um problema. Ian revelou, inclusive, que Mônica usava frequentemente pílulas anticoncepcionais para não engravidar, além de fingir que menstruava. Foram tantas mentiras que ele se sentiu enganado e manipulado. A revelação de que era casado com um transexual durante 19 anos foi como uma bomba. Ele precisou fazer terapia psicológica para superar o fato de ter vivido uma vida inteira de mentira. E aí E aí Tchau.